Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra Gloramos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito Segundo este mesmo Espírito, gozemos sempre de sua concelação Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, amém São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate Seja o nosso refúgio contra os embucilados do demônio Subjulga-vos, Deus, instantaneamente vos pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás E a outros espíritos malignos que andam pelo mundo Para perder as almas, amém Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança A vossa salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, piramos, gemendo, chorando nesses vários lágrimas Eia, pois advogada a nós A esses vossos olhos misericordiosos A nós volvei Depois desse desterro Mostrai-nos, Jesus, bendito, é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Chagas abertas, corações feridas, sangue de Cristo Entre nós e o perigo Chagas abertas, corações feridas, sangue de Cristo Entre nós e o perigo Chagas abertas, corações feridas, sangue de Cristo Entre nós e o perigo Meu Deus, eu creio Adoro, espero, peço-vos perdão Por aqueles que não creem, não adoram e não esperam e não vos amam Amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retiro de Satanás Nunca me aconselhe coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno Salve Maria Boa noite É com muita alegria Que mais uma noite nós estamos reunidos aqui Para partilhar a palavra de Deus E nessa data, né, que a gente Está num dia, né Que fazemos memória Ao dogma da Imaculada Conceição Maria Imaculada Aquela que não teve Imaculada Significa aquela que não teve Imácula Aquela que não teve Pecado Tem uma ejaculatória Da aparição de Nossa Senhora Santa Catarina de Labouré Que fala Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Então é essa Nossa Senhora Que vem nos mostrar, né O caminho de Deus Um caminho sem defeito, né Ela que viveu a condição humana Mas não pecou Ela não teve Imaculada Ela foi preservada desse mal E hoje a gente é um dia de guarda, né Para a igreja é um dia de guarda Ou seja, não é feriado Hoje é um dia que Seguindo o calendário romano Que a gente vai à Santíssima Missa Para um dia santo É um dia de guarda Mas para muitos é um dia de guardar a cachaça Guardar a droga Guardar menos o dia, né Eu fui até a Santa Missa Hoje era umas 4 horas da tarde E tinha muita pouca gente Eu já quero num lugar mais reservado Mas é um lugar aberto para quem quiser ir Devia ter no máximo umas 25 pessoas E no caminho por onde eu ia Os barros estavam todos cheios E por que eu vou fazendo essa trilha Eu vou falando essas coisas Porque tem tudo a ver com o tema Que a gente vai trabalhar nessa noite Que é a perda do sentido do pecado A perda do sentido do pecado Se eu não me engano Eu acho que é o Papa Pio XI Que ele fala Vou confirmar aqui Só para não ver se eu estou falando besteira É o Papa Pio XII Perdão O maior pecado de hoje É que os homens perderam o sentido do pecado Hoje não se tem o sentido do pecado mais Não se tem Ou se tem o normalizou Porque hoje a virtude é você pecar Hoje a virtude é pecar E a quem não peca As pessoas estão afirmando Peraí, como assim você não trai? Olha, como assim você não bebe? Olha, como assim você não se prostitui? Olha, como assim você não veste uma roupa Mostrando o seu corpo? Como assim? Como assim? É, essa perda Porque, tipo assim O que é virtuoso Se torna horror para esse mundo Eu vou trazer até uma passagem aqui Da carta de São Paulo ao Timóteo Carta de São Paulo ao Timóteo Espera aí só um instante Está lá em 2 Timóteo Vamos lá Está lá em 2 Timóteo No capítulo 3 De 12 a 15 Pois todos os que quiserem viver Piadosamente em Jesus Cristo Terão de sofrer a perseguição Mas os homens perversos e impostores Irão de mal a pior Sedutores e seduzidos Tu, porém, permanece firme Naquilo que aprendeste e creches Aprende de quem aprendeste Desde a infância E conhece as sagradas escrituras E sabe que elas Têm o condão de proporcionar Sabedoria Que conduz A salvação da fé em Deus A salvação pela fé Em Jesus Cristo Então Aqueles que quiserem viver o correto Eles vão ser perseguidos Então, assim Eles vão chamar de qualquer nome Ah, ele é extremista Ele quer viver uma coisa Que ficou lá no passado Ou, né A igreja hoje mudou E o pior Que isso não é discurso De gente de fora Tem gente de dentro Trabalhando para isso E isso Eu vou dizer para vocês Que está muito avançado Não é uma coisa Que vai acontecer Já está em curso Já está em curso Essa perca Do sentido do pecado Acho que para a gente Entender melhor Vamos lá Lá em Gálatas 5 Lá na carta De São Paulo aos Gálatas Gálatas 5 Lá em Partido do Espera aí Vamos a partir do versículo 13 Até o É, vamos do versículo 13 Sim, meus irmãos Sou chamado para a liberdade Mas, porém Não façais a liberdade Um pretexto para servir Desacar Pelo contrário Fazei-vos servos Um dos outros Pelo amor Pois toda lei Se resume a este único mandamento Amará o teu próximo Como a ti mesmo Mas se vós mordeis E devorais uns aos outros Cuidado Para não serem Consumidos uns pelos outros Eu vos exorto Deixar-vos sempre guiar pelo Espírito E nunca satisfaçais o desejo da carne Pois o que a carne deseja é contra o Espírito E o que o Espírito deseja é contra a carne São o oposto um do outro E por isso nem sempre fazeis o que gostarieis de fazer Se vós sois conduzidos pelo Espírito Não está sob o jogo da lei Aqui o que Eu vou comentar depois Dessas obras da carne Eu quero comentar Cada coisa que ele vai citando aqui Ele fala o seguinte São bem conhecidas As obras da carne Imoralidade sexual E isso não é uma coisa de hoje Mas já de muito tempo Eu lembro quando eu era criança Que tinha aquela música lá do El Tcham Que fala Aquelas Na boquinha da garrafa E hoje É bem pior que isso Mas olha pra você ver Isso aqui a gente já vinha lá daquela época E criança dançava ali na boquinha da garrafa E o pai achava uma Uma maravilha Aquele apelo sexual As obras da carne A obra da carne é igual um dia de hoje Um dia de guarda Um dia de reverência E olha pra você ver Como o demônio Ele se infiltra em todas as festas cristãs Igual o Natal É o mês que o pessoal praticamente bebe o mês inteiro Eu lembro Eu lembro quando eu era do mundo Tinha festa todo final de semana pra eu ir Era Parece que vai virar E a ilusão Que as pessoas não estão entendendo Pra onde que a gente tá indo Que elas acham que Virou 23 Parece que é um É como se eu estivesse nascendo de novo Não, 23 Você vai estar com as mesmas dívidas Com o mesmo tudo Né Com os mesmos pecados Se você não tiver Força pra lutar Contra eles E a gente pega um dia de hoje Que as pessoas Simplesmente E tem gente que tá achando até ruim Olha Hoje eu não pude abrir meu comércio Né E gente A gente já vive Uma sociedade Que não é cristão mais A gente já tá numa igreja Que não se esforça Pra Pra lutar pela fé Não Simplesmente a igreja resolveu se associar Ela se vendeu Né Então a imoralidade sexual é essa A imoralidade sexual É As pessoas não vivem em castidade mais A pessoa A pessoa namora Já dorme com o namorado Né Tem pessoas que já namorou Sei lá Cinco ou seis pessoas Já teve todo tipo De relação sexual Com essas seis pessoas Por exemplo E não casou A mulher vive Ali ó Fazendo o seu último cemitério De inocentes Mandando remédio Mandando deal Hoje eu tava Posseando Com meu filho Né E a gente vê as pessoas Fazendo caminhar Tem mulher que vai Toda maquiada Pra caminhar Com aquelas roupas De academia E tudo provocante A imoralidade sexual Porque antes Tipo assim Tinha aquela coisa Né Das pessoas Que É Da chamada Zona Né Desculpa Amazona Aí os homens Iam lá Pra ver as mulheres De espírito Mas hoje Você não precisa Não precisa Elas Elas estão Até com um pano Cobrindo ali Mas você consegue ver Todas as partes Do corpo Não existe pudor Não existe piedade Não existe isso mais Então Imoralidade sexual Impureza Impureza de todas as formas Às vezes a gente comunga Jesus e tá ali Já sai da porta da igreja Chamando um palavrão Mas você tá com Jesus Você acabou de comungar O caminho A verdade A vida Mas você virou a porta Ali Você já tá falando Ou tá É Que até eu falo aqui No versículo 15 Né Mas se Vós mordeis Não lhe devorais Uns aos outros cuidados Para não ser De consumir Um pelos outros Ou seja Que há fofoca As pessoas que caluminham Que falam Que tem a língua Mortífera Às vezes a pessoa Ali comunga Jesus Mas ela sai Parece que ela comungou O demônio Né Porque O Espírito Santo Não consegue se manter Ali tendo uma pessoa Assim Que só murmura Né O padre Léo falava Que a murmuração Ela murmura É a oração Predileta Do diabo Pensa E quantas pessoas Que Estão fazendo Essa oração Diariamente Essa oração Do diabo Que é A oração Da lamura Da Daquela Aquela pessoa Que fica murmurando Né Eu não sei Vocês conhecem O boi O boi Tem dois estômagos Aí um fica ali Ruminando Um mandando Para o outro E tem pessoas Que fica assim O dia inteiro O dia inteiro E não existe Talvez um pecado Que seja Mais diabólico Que o da fofoca E as pessoas Vão pagar Por isso Gente O inferno Não é Uma figura De linguagem Não é Algo Fictício Né Todos nós Um dia Iremos Comparecer Diante Do tribunal De Deus Então vamos lá A devassidão Né Hoje A devassidão É uma coisa comum A pessoa Virou profissão O pecado Virou profissão A pessoa Se prostitui A pessoa Vai lá Fazer um filme Pornográfico Né E pensa Essa pessoa Ela não está caindo No inferno Sozinha Ela está levando Uma multidão Junto com ela Por exemplo Uma pessoa Que se masturba Né Num filme Olha para você ver Uma pessoa Que faz um Filme pornográfico Quantas pessoas Que ela leva A masturbar A pecar Os pecados Mais horrendos A partir daquela Atitude dela E tem aquilo Como profissão Como profissão Minha profissão Eu sou profissional Do pecado Quem é seu chefe Satanás Não tenha dúvida E aí eu estou dando Um exemplo Da devassidão Né E tem pessoas Que são casadas E que Tem uma E são devassos Homens Que levam Doença Para Suas esposas E esposas Que levam Doença Para o seu marido Porque Vivem É Vivem Outros relacionamentos Fora Da vida Conjugal Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Também vai falar Aqui ó Peraí Eita Ele vai falar Aqui Da idolatria Né Até assustei Eu até assustei Eu torço Para o Cruzeiro Outro dia Não tinha mais nada Para fazer no campeonato Aí nove e meia Da noite Não vou falar Que eu já não fiz isso Mas nove e meia Da noite Tinha Cinquenta mil pessoas No Mineirão Aqui aproximadamente Uma parte Era da torcida Do adversário Aqui a ser campeão Mas pensa Quarenta e cinco mil pessoas Nove e meia Da noite E no outro dia Todo mundo trabalha Pensa Quem mora Numa cidade distante Sei lá Itaúna Numa cidade próxima De Belo Horizonte Num jogo desse A pessoa deve gastar Uns quatrocentos reais Não que a pessoa Não possa ter Um momento ali De lazer De diversão Mas a idolatria Porque se falasse Com essas mesmas pessoas Para ir numa missa Nove e quarenta e cinco Na noite Ninguém ia Ninguém faria Esse sacrifício Mas por causa De uma turma ali Que está jogando bola Vinte e duas pessoas Que tem salários Milionários As pessoas São capazes De se privar Do sono Fazer todo tipo De sacrifício Viajar a distância Se colocar em risco Não só você Mas como família Amigos E esse é um exemplo De do latim Mas tem vários A gente teve um Um exemplo Daquela Taylor Swift Eu nem sei Como é que fala O nome dela direito Mas nem me importa Também Porque ela é totalmente Satânica Essa mulher Eles se infurnaram Dentro do engenhão Com mais de cinquenta mil pessoas Numa terra Em temperatura E a gente vê Esses shows Principalmente Grande parte Dos artistas São shows De invocações As pessoas Estão ali Eu já gostei Por exemplo Muito de samba E de pagode Mas ali é um Você não precisa ir No terreiro não É só ser Um show de pagode Que é quase a mesma coisa Um show de samba Você está evocando Os mesmos orixás A mesma turma lá E as pessoas estão ali Naquele calor Naquele Naquele Aí não tem covid Não tem mais nada As pessoas são seletivas Aí ninguém usa máscara Antes você tinha que conversar Com as pessoas Voltar àquela moda antiga Que eles amarravam Na lata de massa De tomate Um fiozinho Para conversar Com a outra pessoa Lá na frente A gente não podia Chegar perto Mas agora não No jogo de futebol Todo mundo Se espreme Ninguém lembra mais Não tem mais Vias Não tem mais nada Olha o que a gente Faz pelo pecado Eu não estou falando Que é pecado Em jogo de futebol Mas o pecado Da idolatria Tem pessoas Que fazem Todo um sempre Por exemplo Deus pediu Só o dia de domingo Tanto que é feriado Para a gente E o domingo Na igreja Começa no sábado Para a gente Não deixar De participar Da santa missa Mas as pessoas São capazes De não participar Porque tem o churrasco Tem a visita Na casa De não sei quem Mas Deus ele fica ali Por último E hoje mesmo É um domingo É como se fosse Um domingo O dia de hoje Quem foi à missa Quem guardou O dia santo Mas não é um guardar Tipo assim Eu vou lá na missa E depois eu vou Encher a cara Eu vou ficar temeando Isso aí é o templo Do Espírito Santo Porque as vezes A pessoa vai ali Ela cumpre o preceito Mas ela tipo assim Ela nem sabe Quem que ela está recebendo Parece um robô Um robô eucarístico Feitiçaria Tem pessoas Que são católicas Aqui eu estou dando Exemplo de alguns pecados Mas aqui dá para exemplificar Tem pessoas que são Aquela coisa Da acende a vela para Deus E outra para o diabo A pessoa fala assim Não, mas Eu posso ser católico E posso ser maçom Ah, eu posso ser católico E posso ser judeu Ah, eu posso ser católico E posso ser muçulmano Ah, eu posso ser católico E posso ser hindu Eu posso ser católico E posso ser espírita Eu posso ser maçom Eu posso E agora a igreja Que está vendida Ela está com papo Porque a igreja é para todos Aí outro dia Eu não sei se foi para dar Uma cenada Para o pessoal mais conservador A igreja Que eu condenava A maçonaria Aí o pessoal Os maçons lá de Portugal Viram Opa, peraí Mas a igreja não é para todos? Vocês não estavam Levando Pachamama Lá para o altar? Né? Então, é Mas assim Esse corpo de igreja Que está formando-se agora É um corpo falso Não é o corpo místico de Cristo Apesar que eles estão ali Não nos esqueçamos Judas também foi Foi um bispo Ele foi um apóstolo E ele entregou Jesus Isso não quer dizer muita coisa Então, a gente vive num tempo Que tudo aquilo que é piedoso Tem que ser arrancado fora E tudo aquilo que é profano Vem para dentro Vem para dentro É missa temática É missa sertaneja É missa funk É missa É Do arco-íris lá, né? É missa Se fosse o arco-íris O símbolo Né? De duelo De união Né? Entre o povo de Deus Né? Mas não é E outra coisa também, né? O diabo é macaco Né? Ele fica imitando Ele fica tomando as coisas de Cristo Para si É Então, não dá para ser Duas coisas, né? Seja morno Seja frio Os mornos O Senhor vai Não tem como eu botar um pé na água Não olha Não tem como Não tem como eu servir a dois senhores Pois eu vou amar um e vou odiar o outro Não tem como eu ser de duas religiões O que eu penso no católico É até um pouco de ilusão com os judeus Lógico, Jesus era judeu E eu não estou aqui em nenhum momento nenhum Para falar mal de judeus Mas tem Uma parte dos judeus Que são bons, sabe? Mas A grande maioria Até dessa destruição É eles que tramam contra a igreja A gente concordando Não, mas é isso Porque eles não aceitaram Jesus Como salvador Muito menos Maria Maria nem existe para eles Se eles não aceitam Jesus E a gente fica ali, né? A gente achando que dá para ser judeu também Mas Não dá Não dá E a gente cria uma reverência em torno deles Como se fossem os protestantes Então vamos continuar aqui Aqui fala da feitiçaria Inimizade Tem pessoas que É inimigo De pessoas a prender a própria casa Às vezes assim Não vai ter jeito A gente desculpa a pessoa Mas a pessoa não quer conversar com você Mas gente A gente tem que procurar ser amigo de todos Por mais que a pessoa não queira conversar Com você mais Mas não cria esse clima de rixa Peça perdão Se a pessoa não quiser conversar com você Tudo bem Você não vai insistir Você não vai brigar Mas não é saudável Não é salutar A gente ser inimigo de ninguém E é preferível Muitas vezes sair perdendo Como disse São Paulo Lá na carta de São Paulo Aos corintios Se eu não me engano Não deixe o sol Poder sobre o vosso ressentimento É Efésios, perdão Então a gente não pode dormir Sem dar nosso perdão para o outro Contenda Contenda é aquelas pessoas Que ficam atiçando Deixa eu trazer o significado completo Da palavra contenda Porque é uma palavra difícil Mas para vocês entenderem O que é contenda 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 é tipo Você criar climas De luta De combate Criar Tem pessoas que tem a arte De jogar uma pessoa contra a outra Tem pessoas que tipo Ela incendeia os locais Não da maneira positiva Não é aquele fogo do Espírito Santo Mas é um fogo de discórdia Ciúmes Não tem ciúme bom Porque todo ciúme Vem do inimigo E a palavra ciúme Eu acho que ela está muito próxima Da palavra inveja Porque a pessoa Não tem como Toda pessoa se ciumenta Geralmente É muito difícil Ela não ser invejosa Ela não Porque se ela tem ciúme Da felicidade do outro Ela vai invejar Ela vai Tipo assim Por que que não é eu E o ciúme Ele tem um aspecto egoísta O mundo é só pra mim O meu eu Empresa a gente até vê muito isso Tem um gerente Que são eurentes A pessoa não gere Porque tudo é ela que sabe A pessoa é egocêntrica A única hora que ela não sabe É aquela hora que ela achou Que iras Que ela achou Que não sabia alguma coisa Iras Então a pessoa irada Ela perde Como diz São Paulo Também na mesma carta São Paulo às Efésios Ele fala Ireis e não pequeis Ireis mas não pequeis Porque ali a pessoa Entra em cólera Entra em raiva Indignação Ela muitas vezes acaba Partindo pra violência É uma pessoa que gosta De castigar De se vingar É que vamos Numa outra aqui agora De intrigas Tem pessoas que vivem Criando intrigas Ela vive Ó, você ficou sabendo Que falando de tal Falou Ó E sempre Aquela situação Ela chega aumentada E aí se de repente Uma pessoa já não está Olhando mais pra cara Da outra Porque Essa pessoa Causou intriga E uma outra palavra Que é bem familiar As intrigas Discórdias Uma vez que a intriga Foi instaurada A discórdia Aquela animosidade É a questão de tempo Pessoas vão se desentender Vão brigar Facções Facções É Cada pessoa Que busca ali O benefício Da Daquela Vamos colocar Como se fosse Uma Porque a facção Sempre está ligada A um propósito A um agrupamento De pessoas Que Que tem uma causa Em comum E nesse caso É que tem um pecado Em comum E eles vão Brigando Invejas Igual eu disse É muito difícil Uma pessoa Que não é ciumenta E é invejosa E Jesus Foi morto Por causa da inveja Por causa da inveja E o pecado Entrou ao mundo Por causa da inveja Inveja de Satanás Ele foi o primeiro Invejoso da história Porque ele não queria Se submeter a Deus E uma vez Não querendo Se submeter a Deus Ele Ele foi capaz De fazer isso tudo Que a gente vive As consequências Até os dias Atuais E assim Eu estou trazendo Algumas coisas Assim Olha como as coisas Perderam o sentido E tudo se tornou Normal E as pessoas E as pessoas E as pessoas vão tocar Na vida delas Porque elas ainda Têm comida Elas ainda Têm a raçãozinha E a água delas Para tomar Mas elas não conseguem Mas elas não conseguem Perceber que As coisas estão Indo de mal A pior Né O Dêname Estava falando Na questão De inclusão E tal É Só que a inclusão É inverter Toda a ordem Natural Que Deus criou Em nome De uma De um falso amor Né Aí a gente vai falar Aqui das bebedeiras Né É a pessoa Que Que entorna E assim Eu sou radicalmente Contra a bebida Eu Dificilmente acredito Que alguém Sabe beber Né E Ah Mas Jesus Tomava vinho Né Mas Jesus era Deus Né Não vamos comparar Com Deus Não E a mesma A maioria das pessoas Que fala que bebem Socialmente Elas bebe socialmente São pessoas mentiras Porque não tem como Beber socialmente A pessoa Geralmente Ela vai entornar o caneco Não tem jeito Orgias Né Orgias E hoje a gente vive Essa coisa Né De naturalizar É troca de casal É poligamia É Trisal É mulher que casa Com Duas mulheres que casam Com um homem só É um homem que casa Com duas mulheres E isso não Isso eles não querem Deixar de ter filho Vai trazer um filho Para uma relação Sodomita Vocês estão entendendo A gravidade Do que a gente está vivendo Isso aqui está tudo Normalizado Eu que estou trazendo A problemática Mas isso aqui está tudo ok Para o mundo Tem nada errado Isso aqui não Isso aqui E se você falar Que isso aqui está errado O mundo vai falar Não, mas isso é radical demais Você tem que rever Seus conceitos E blá 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 Ah, você não pode julgar Ah, você não pode julgar Que não sei o que é lá Né Isso aqui só foram Alguns exemplos Mas tem inúmeros outros Né Não custa nada A gente passar lá E aqui O São Paulo Vai nos dizendo Os dias e outras Coisas semelhantes Se eu previno Como aliás Já o fiz Os que praticam Essas coisas Não herdarão O reino de Deus Ou seja Se você está pecando Se você acha Que está ok Que você é o Deus Da sua vida Que não sei o que é lá Um dia Você vai comparar Comparecer Ao tribunal de Cristo E seu destino Vai ser o quinto Desinferno E aqui eu não tenho Para ameaçar ninguém Eu só estou dando Uma real Quer acreditar? Beleza Se você não quer acreditar Um dia Você vai sentir isso Com os seus próprios olhos Você quer continuar pecando? Continua Ah, eu vou viver Minha segunda união Eu gosto Me ama E tal Beleza Um dia vai você Porque o problema É que a pessoa Não vai sozinha Porque se a outra pessoa Que ela Viveu o pecado E ela não se arrepender Não confessar Ela vai junto Porque geralmente Uma pessoa Não leva só uma pessoa Para o inferno Ela leva vários Um padre Ele não leva só ele Para o inferno Quando ele cai Geralmente ele leva A paróquia inteira Junto com ele E gente A gente fica preocupado Com bomba atômica Com tanto de situações A maior bomba atômica A mais potente É um pecado mortal Que você comete E isso abala Todas as estruturas Da Terra O pecado é esse É isso que gera Essas destruições Toda essa normalidade Temporal Que a gente está vivendo E o que é Não sendo pessimista Mas Sendo bem realista As coisas vão piorar Né Eu vou trazer uma passagem Aqui lá De São João Está no João 2.1 João 1.2 João 1.2 1 João 1.2 1 João 1.2 Vamos lá Meus filhinhos Isso eu vos escrevo Que não pequeis No entanto Se alguém É isso mesmo Meus filhinhos Não pequeis Isso eu vos escrevo Para que não pequeis No entanto Se alguém pecar Temos junto do Pai Um paráculo Jesus Cristo O justo Seria oferente A expiação Dos nossos pecados E não Não só pelos nossos Mas também Pelos pecados Do mundo inteiro Isso também conhecemos Se guardamos Os seus mandamentos Quem diz Eu conheço a Deus Mas não guardo Os seus mandamentos É mentiroso E a verdade Não está nele Aquele porém Que guarda A sua palavra Nele O amor de Deus É consumado nisso Sabemos que Jesus Que estamos nele Quem diz Permanece em Jesus Cristo Deve caminhar Como ele Caminhou Então assim Pensa Jesus iria Por exemplo Nesses lugares Que vocês frequentam Essas boates Essas Essas piscinas Que parece Sei lá Essas coisas Essas coisas Vamos colocar Essas Que a indecência A imoralidade Pensa Numa piscina Ah, mas eu não vou me refrescar Vou Mas eu acho Que eu tenho Outras alternativas Porque o negócio É muito apelativo E a gente Vai ser diferente Mesmo Minha gente Não tem jeito Agora Se você quiser ser igual Vai Entra pra alguma Dessas seitas Vai fazer o que Todo mundo faz Se todo mundo Cair no buraco Se você vai cair Atrás também Provavelmente sim Como a gente Viu vários Caindo aí Por conselho Né E o maior Conselho Que a gente Pode obter É na palavra De Deus Não tem outra forma Quem peca É do diabo Não tem jeito É lógico Que a gente vai ser fraco Vamos ser fraco Mas caiu Você pecou Vamos procurar A reconciliação Junto de Deus Porque a gente Tem que ser vigilante Não sabemos Nem o dia Nem a hora Jesus pode voltar Pode voltar Mas se ele voltar E encontrar a gente Nas ocasiões de pecado Que nós estamos hoje Agora Se Jesus volta E eu Estou ali Me preparando Estou preparando Assim As minhas lâmpadas Acesas Esperando O dia do Senhor É totalmente Diferente Né Vamos abrir lá Também Na Lá em Mateus 24 35 35 O céu e a terra Passarão Passarão Minhas palavras Jamais Passarão Então essas pessoas Que estão aí A perda do sentido Do pecado Tudo Tudo é normal Tudo está liberado Tudo Vamos Vamos viver a vida Deus Deus é misericórdia Deus é misericórdia Que não sei o que O diabo Não existe O importante É ser feliz Né E tem tantas outras coisas Outros argões Aí do diabo Que ele fala Ouvir dizer Me falaram Né A fofoca Porque a gente tem Muitas vezes Só a questão do pecado Da sexualidade Mas tem outros pecados Que aí eu gostaria De passar aqui Os 10 mandamentos Rapidinho Aqui com vocês Né Nunca é demais Falar dos 10 mandamentos Por mais que as pessoas Não queiram Seguir mais Amar a Deus Sobre todas as coisas É o primeiro mandamento Então eu vou amar a Deus Sobre todas as coisas Eu vou amar a Deus Mais que um jogo de futebol Mais que a minha família Mais que tudo Deus é onisciente Onipotente Onipresente Não tomar seu santo nome Em vão Porque as vezes A pessoa está ali Na hora do pecado Ela fala Eu juro por Deus Eu Né Ela começa a jurar Pela mãe Ela começa Né E Pai e mãe É As pessoas Que Deus escolheu Para nos conduzir Aqui na terra Né Que aí já vai aqui Guardar os domingos E festas Que é uma festa Ou uma festa Da igreja Hoje Na clara Conceição As pessoas guardaram Foram à missa Hoje Honrar pai e mãe Né Tanto que Jesus Honrou tanto pai e mãe Que ele quis ter um Né Por mais que Ele Foi adotivo ali De José e Maria Mas ele quis ter um Não matar Né Não matar Hoje está virando normal Né É Normalizou É filho É filho que mata Mãe É mãe que mata Filho É Normal A cultura da morte E assim Aí vem a questão Da inclusão Ainda Para essas pessoas Que cometeram Esses crimes Mais bárbaros Né Não pecar Contra a castidade Aí o não matar Também eu coloco mais um Tem pessoas que matam As outras com a língua Né Às vezes as pessoas Matam com a palavra Uma palavra pode doer Mais que um soco na cara Né Não matar Esse Né Não matar Né Que eu acabei de falar Não pecar contra a castidade Então guardar os olhos Num mundo tão perverso Tão devasso Não furtar Porque muitas das vezes A gente pensa assim Ah Mas É Não tem ninguém vendo É alguém que leva um benefício Por dar vantagem a alguém Numa empresa Ou a pessoa que é ladrão Profissional mesmo Ele rouba caixa Estoura É Não roubar o tempo de Deus Também Porque muitas vezes A gente rouba o tempo de Deus Uma vez que Sei lá Eu dei até o exemplo Do futebol Que você chega duas horas Da manhã na sua cara No dia seguinte Você está roubando o tempo de Deus Porque Deus Ele está ali Esse é o tempo E o Espírito Santo Ele precisa descansar Não é o furto Só material A gente tem outras formas Porque a gente rouba O nosso tempo não é nosso É o tempo de Deus Ele está emprestado E se eu utilizo Ele de uma maneira errônea Eu estou Furtando Não levantar falso testemunho Então é isso As pessoas que julgam Que Caluniam Para levar algum benefício Não desejar Para você ver Deus Ele fez Dois Porque o pecado da carne Ele é muito forte Não desejar A mulher do próximo E que hoje É um grande desafio Por mais correto Que a pessoa seja Porque A forma que as mulheres Se vestem E não são as mulheres Os homens Mas A mulher tem um corpo Bem desenhado E uma vez Que ela não se veste De uma maneira Lícita Vamos colocar assim Ela Leva o homem A pecar E porque a mulher É do próximo Você pode ter a sua Então Por que você vai desejar A mulher do outro Não cobiçar as coisas alheias Está muito ligado A aquela questão Da inveja Não cobiçar as coisas alheias Porque as vezes Eu estou Triste Porque o outro Está se dando bem E muito pelo contrário A gente tem que se alegrar Se alegrar Bendito seja Deus Agora gente Uma coisa que acontece Muitas pessoas Que tem inveja É Das pessoas Que conseguem dinheiro Através do pecado Através do roubo E tal Não tem que invejar Você não vai querer Estar no mesmo Fim Dela Né Convido a vocês Vamos meditar Aqui o diário Santa Faustina Só um minutinho Deixa eu ver aqui O número do lado Vamos abrir lá No diário de Santa Faustina No número 741 Diário de Santa Faustina No número 741 Amém Vamos lá Hoje É a perda de Deus O segundo Contínuo remorte Consciência É o remorte Consciência O terceiro De que esse sentido Já não mudará nunca O quarto tormento É que o fogo Que atravessa a alma Não a destrói Não a destrói É um tormento Terrível É um fogo É puramente espiritual Aceso pela ira de Deus O quinto É a contínua escuridão Um cheiro horrível E sufocante Embora haja escuridão Os demônios E as almas Condenadas Vêm-se mutuamente E vêem todo O mal Dos outros E o seu ser O sexto É a contínua Companhia Do demônio O sétimo tormento O terrível Desespero O ódio a Deus As maldições As blasfêmias São tormentos Que todos os condenados Sofrem juntos Mas não é o fim Dos tormentos Existem tormentos Particulares Para as almas Os tormentos Dos sentidos Cada alma É atormentada Com o que pecou De maneira Horrível E indescritível Existem Terríveis Prisões Subterrâneas Abismo De castigo Onde um tormento Distingue-se de outro Eu teria Morrido Vendo esses Terríveis tormentos Se não me sustentar Se não me potente Deus Que o pecador Saiba Que será atormentado Com o sentido Com que pecou Por toda a eternidade Estou escrevendo isso Por ordem de Deus Para nenhuma alma Se excluz Dizendo Que não há inferno Ou que ninguém Esteve lá E não sabe Como é E o irmão Faustino Por ordem de Deus Estive nos abismos Do inferno Para Que possa Contar As pessoas E testemunhar Que o inferno Existe Sobre isso Não posso Falar agora Tem a ordem de Deus De deixá-lo Por escrito Os demônios Tinham grande ódio Contra mim Mas por ordem de Deus Tinha que me obedecer O que escrevi Dá apenas uma parte Da imagem Das coisas que vi Percebi No entanto Uma coisa O maior número De almas Que estão lá É justamente Daqueles que não Acreditavam Que o inferno existisse Quando voltei a mim Não podia Me refazer Do terror De ver Como as almas Sofrem terrivelmente Ali E por isso Rezo Com mais fervor Ainda pela conversão Dos pecadores Incessantemente Peço a misericórdia De Deus Para eles Ó meu Jesus Prefiro agonizar Até o fim do mundo Os maiores suplícios Até que vos ofender O menor pecado Que seja Então aqui Uma amostra Do que é O inferno Que o pecado É a coisa Mais Tormenta Se a pessoa Viveu no pecado Do roubo Ela vai ser Atormentada No pecado Do roubo Se a pessoa Viveu no pecado Do adultero Ela vai ser A vida inteira Atormentada Naquele pecado Do adultero Porque as vezes A pessoa ali Ela é casada Mas não é casada Diante de Deus E ela vive até bem Com a pessoa E tem pessoas Que se dão bem Mas Diante de Deus Você está vivendo Um pecado mortal E essas pessoas As vezes Ela vive até tranquila Porque o demônio Já tem elas Para que ele vai Ele quer sacudir A casamento Que está dando certo Não vai sacudir Aquele que já é dele Ele quer Preservar Para que aquela pessoa Em nenhum momento Ela pense em casar Então é isso Você que acha Que o pecado É normal Você que acha Que pode fazer O que você quiser Da sua vida Que Deus conheça O seu coração Não só Deus Como o diabo E ele vai te levar Para lá Se você Não fizer uma escolha Por Cristo Em vida Não se arrepender E não é esse Arrependimento Evangelho Que fala Que conversa Com Deus Que se arrepender E der glória A Deus E está tudo resolvido Não funciona Não é assim não Na igreja católica Você tem que Passar ali Diante do sacerdote Ele pode ser O mais O trefo Que for Pode estar vivendo A vida pior Mas ele tem Autoridade Constituída Por Deus É como se fosse Um juízo O juízo Às vezes É um juízo Ruim Mas ele tem Autoridade Para tirar Uma pessoa De uma cadeia E não tem como Revogar Porque aquilo ali Ele recebeu Aquele diploma O diploma Do padre ali É Jesus No dia que ele foi Agora Ele vai ter Um juízo Dele também Particular Isso não vai Passar impune E ali Diante da Confissão O arrependimento É importante Ter um arrependimento Eu renovo As promessas Do batismo E Deus É como se Tivéssemos Levando naquela Pia batismal Ali Vai meu filho Vai para uma nova vida Recomeça Recomeça E largue o pecado Principalmente Os pessoal Da teologia Da libertação Eles não dão muito Foco para isso Mas Eu não sei se Aquela passagem Que fala Na Maria Magdalena Que Jesus Começa a escrever E fala Vai e não Perques mais Vai e não Perques mais Então uma vez Que eu me reconciliei Com Deus Eu tenho que buscar Uma nova vida E dói De viver a vontade De Deus Porque dá vontade De viver tudo ao contrário Dá vontade De ser Ainda tem Os sete pecados Capitais Eu acho que é importante A gente falar isso Pera aí Pecados Capitais Vamos lá Gula Né A gula Você comer De forma Destrambelhada A avareza Aquela pessoa Que tem relação Doentia Com o dinheiro Luxúria A luxúria A pessoa Que é cobiça Ira A pessoa Que até a gente já citou A ira Inveja A preguiça Pessoa Que não quer Trabalhar Ela E a pessoa Soberva Também Né Então São várias Né As situações Né Os pecados Aí E que A partir Dessa conversa Dessa conversa Nossa Nossa Essa partilha Que a gente Possa Realmente Tem um propósito De mudança De vida De revir De comprovar A minha vida Em Cristo De ter uma vida Diferente Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Com nós Cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não os deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra Creio em Jesus Cristo O único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e ceptado Desceu a mansão Dos mortos Recitou o terceiro dia Subiu ao céu Está sentado A direita de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir Jogar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso leitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso leitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso leitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, Jesus, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, nós confiamos em vós. Se você confia em Jesus, meu irmão e minha irmã, eu te convido a meditar nessa oração, nesse momento, que o Senhor Jesus possa estar passando na sua vida, nesse momento, iluminando a sua consciência, mostrando aonde que o Senhor quer que você retire pecados, retire situações que talvez você mesmo não se dava conta que era pecado. Mas o Senhor hoje está aqui para iluminar consciências, trazer as trevas à luz, a claridade da sua palavra. E nesse momento, o Senhor Jesus vai passando em cada lar, passando em cada corações. Sim, Senhor Jesus, aqui nós temos irmãos que se entregaram muitas das vezes ao pecado, consciente e inconscientemente, e hoje estão com essas algemas, com essas amarras, com esses grilhões. E eu te convido essa noite, Senhor, eu te peço que o Senhor visita cada coração, cada pessoa que precisa desse arrependimento, dessa mudança de vida. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, ele é teu. Então, nós somos desse amado, desse Jesus. E na carta de São João ali, nós vimos que Jesus, ele pode permanecer na gente quando a gente não está no pecado. E essa noite, Deus falou a muitos corações, mostrou muitas direções. Que o nosso coração possa se abrir, possa se avivar, possa se entregar, de fato, né? Essa palavra de Deus. Se você crer nessa palavra, se você crer que Jesus é a verdade e a vida, faça comigo essa ejaculatória. Viva Jesus! Jesus, nós confiamos em vós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez a gente é reunido aqui em nome de Deus, nesse dia especial da Imaculada Conceição. Convido a você que está pela primeira vez na nossa página, se inscreva, compartilhe com as pessoas que você acha que precisa de escutar. Nós também temos, siga a nossa página aqui, e nós também temos o nosso canal lá no YouTube, né? Se inscreva, ative o sininho, né? Esse vídeo, por exemplo, vai estar lá. Amém? Na quarta-feira nós vamos estar fazendo uma live também, vai ter um convidado especial, né? Chama, não peço que vocês não percam, né? E vai dar continuidade nessa questão do pecado, né? É muito voltado para a juventude que a gente vai falar na quarta-feira. Então, você jovem, chame mais um, né? E vamos juntos partilhar essa palavra de Deus. Louvado e adorado, seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado e adorado. Rezar uma ave Maria para a gente finalizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado, seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado e adorado. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve José, São Miguel Arcanjo e viva o Belo de Caracuzzi. Até a próxima.